E aí galera, vamos prevenir contra o bichinho aí, ó Luva nas duas mãos Ó Máscara e óculos, porque ele não entra pela pele, por lugar nenhum, só nas vias aéreas O óculos de proteção Colocar a máscara por cima do óculos, ó A máscara tá por cima Que daí não abafa porque o óculos fica embaçado Então tem que ser assim Eu estou trabalhando porque se não trabalhar não tem como sustentar a família, né A gente tem que trabalhar É, aqui ó Proibido a aglomeração de pessoas, eu deixo entrar só uma pessoa Hoje mesmo já atendi Só que atendo só de uma pessoa No máximo um aqui na cadeira e o outro sentado ali esperando E peço pra sentar lá no canto ainda, né Pra gente prevenir, porque eu tenho uma criancinha pequena Vocês já sabem, já postei aí o vídeo do Gael Eu tenho o Gael vai fazer cinco meses, dia oito E eu tenho que me cuidar muito Porque Esse negócio aí não é brincadeira não É um negocinho invisível que pega Bobeou ele, pega a gente Então tem que cuidar Tem que prevenir contra ele Porque Senão o bicho pega mesmo Não vou falar o nome dele aqui Porque o YouTube tá cortando a receita De falar Ele tá dando punição pra quem fala o nome dele Não sei porquê O que que tá acontecendo aí, mas Infelizmente não pode falar o nome desse negócio aí Valeu galera Compartilha o vídeo aí pra mais pessoas Prevenir Como eu tô prevenido aqui, ó Máscara Óculos Luva Álcool gel Aqui temos o álcool gel aqui, quer ver? Já tenho aqui álcool gel Eu já tinha, né? Sempre tenho álcool gel guardado Aí pra mim Graças a Deus tá sendo ótimo Sempre eu tive álcool em casa Álcool gel Álcool Álcool Desse álcool Normal aí Então valeu Fica um abraço pra vocês aí Que Vocês cuidem aí Pra ninguém pegar esse Esse bichinho invisível aí E Vamos tocar o barco pra frente Botar coisa pra andar Com cuidado Com cautela Com proteção Valeu galera